Rapaziada! Beleza! Pessoal é o seguinte, amanhã sairá, amanhã ou hoje né, talvez, Sairá o novo Minecraft, que é o Minecraft 0.16.0 Oficiali! Oficiali! Sim pessoal, finalmente vai sair agora o novo MCPE, ok? Quando sair, eu irei avisá-los, pelo YouTube, eu acho, eu acho né, também, é né, É a vida, é a life, então falou, tem o seu like, inscreva no canal aí embaixo, e eu acho que hoje Terá mais uma live de GTA ou Minecraft, pessoal escolha aí nos comentários se é GTA ou Minecraft, escolha Então valeu, falou tchau daninha, fui!